Hoje você vai conhecer a história do seu Aldir, morador do interior de Chaxim, que mantém a criação de ovelhas e peixes. Este é o Lance no Campo que você confere a partir de agora. Lance no Campo, um oferecimento de Cicobi Maxi Crédito, mais que uma escolha financeira. Brastec Energia Solar, somos a energia que move o futuro. Hoje viemos até a propriedade de Aldir Sonagro, no interior do município de Chaxim. Aqui ele conta com criação de ovelhas com mais de 50 filhotes e peixes de várias espécies. Aldir trabalha com a propriedade há quase 20 anos. Eu trabalhei 21 anos com esse local que ele tinha fazenda na cachoeirinha, aí cansei. Aí eles iam comprar um caminhão para puxar frango. Mas puxamos lá uns dois anos, meio que lá, três anos, e a Chapecó faliu. Daí eu fiquei com um caminhão pequeno, vai fazer o quê? Eu estava até querendo comprar um caminhão maior, mas a família não estava de acordo. E daí eu acabei comprando o sítio aqui. Aldir conta que o peixe mais procurado na propriedade é a tilápia. Mas além deste, ele possui uma variedade de espécies nos quatro açudes do local. Os peixes são vendidos em sua maioria na quaresma. No local, Aldir possui também uma pequena produção de vinho. Eu trabalho com, mais que eu trabalho, é com a tilápia. Tilápia, carpa, cabeçuda, capim, vários tipos de carpa, traíra. E trabalho com até uma pequena cantinezinha de vinho, como vocês podem olhar lá. Há cerca de dois anos, seu Aldir iniciou a criação de ovelhas na propriedade. Segundo ele, o serviço com a criação é grande. E agora, dois anos pra cá, começamos a mexer com mais ovelhas. Por enquanto, lucro que é bom, subiu pouco. Mas serviço dá bastante. Serviço dá bastante. Vendo na quaresma, nas feiras, o pessoal vem pegar aqui. Alguns vêm pescar até pegar uns peixinhos pra ter um tempo ali, com a família, vem ali, pesca. Paga o peixe, leva embora. Aí tem limpo até pra eles. E o peixe é mais no verão, né? No inverno, nós trabalhávamos com peixe inverno, em verão, em paeia. Mas daí, ficamos cansando, porque já não sabemos de ontem, né? Já temos uma idadezinha ali que as tias aves param de trabalhar, vão se encostar um pouco, mas não tem como parar de trabalhar. Se você vai parar de trabalhar, vão começar a ir na boteca. E vai, não dá certo. Daí, não vou na boteca só duas vezes por semana. Ao todo, seu Aldir conta hoje com cerca de 115 ovelhas. Ele conta que algumas são criadas para a venda e outras para a criação. Esse ano, elas criaram. No ano passado, nessa época, estão criando agora, nessa época também. Já tenho só mais uns 7, 8 do ano passado que criaram, porque o ano passado criou 60 e poucos. E uma parte eu carnei, e uma parte eu vim de viva pra criar. Eu tenho um peixinho que trago por mim, por raça, né? Por qualidade. Sobre o vinho, Sonaglio fala que possui um parreiral em sua propriedade e produz cerca de 3 mil litros por ano. 3 mil, 3 mil e 500 litros de vinho por ano? 3 mil não faz tudo. E ganhei os amigos, e a família consumiu quase tudo. Mas sempre sobe no ponto pra ele vender. Essa é mais uma história do Homem do Campo. Semana que vem, tem mais. Até lá! Cooperar pra gente é saber quando o vento está bom. É pertencimento. É abrir portas para o mundo. É dar o direito de escolha. É estar no online e no offline também. Cooperar é chamar pelo nome. É ser o começo. É estar aqui por você. Com você. No cooperativismo é assim. Quando um cresce, todos crescem. Cicobi Maxi Crédito. O setor que mais cresce no Brasil e no mundo é o da energia solar. E com a Brastec Energia Solar, você economiza até 95% na sua conta de luz. Fazemos parte do grupo Nosso Campo Agropecuária, de Fábio Iborim e equipe. Oferecemos estrutura completa para todos os portes e sistemas fotovoltaicos, sejam residenciais, empresariais e propriedades rurais. Entre em contato e saiba mais. Ligue para 4933536620 ou faça uma visita ao nosso escritório localizado junto a nosso Campo Agropecuária, no centro de Chaxim.